Fala galera, só na boa aqui quem fala é o Caio E galera, seguinte no vídeo de hoje estamos novamente aqui com um videozinho de Spider-Man Miles Morales, beleza? E a gente precisa fazer aqui uma... Precisa fazer aqui uma missão do aplicativo Vamos fazer essa aqui dos pássaros mesmo Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever por favor Deixar um like e um comentário que ajuda bastante Na divulgação do canal, beleza? E eu respondo todos os comentários Tá, eu não vou lá pra cima não, né? Só pra gente vir cortar o caminho aqui Enfim, a... A primeiro momento aqui a gente não tem nada da missão principal Então eles pediram aqui, o jogo pediu, né? Pra gente fazer algumas... Pra gente fazer algumas coisas aqui Algumas missões, né? Ajudar no aplicativo Do amigo da vizinhança Beleza? Ó Vamos ver aqui Conversar com o Howard Oi, Howard Sou o outro Spider-Man Prazer em te conhecer E obrigado pela ajuda Três pássaros meus sumiram Me preocupo com eles nesse frio Posso rastrear essas aves Você tem alguma coisa delas? Servem penas? Servem? Servem Parece que tá atrasado, né, cara? O áudio, sei lá Beleza Bom, beleza Então vamos nessa Tava com atraso aqui no áudio Os bombos do Howard O protocolo Howard foi ativado Protocolo Howard? Bem-vindo ao Fato sobre bombos Sua fonte diária de informações sobre essas aves Não, não, não Cancela Você escolheu aceitar Beleza? Temos alguma coisa aqui Tá, o que que é isso daqui? Tá Temos três direções Vamos nessa aqui Que tá mais à esquerda Suba São missões aleatórias A gente tem que fazer aí, né, galera Tem uns caras aqui Olha Viram só Eles não tão usando mais o celular então Pra Pra conversar Pra mandar mensagens Beleza Vamos ver aqui O que que eles deixam cair Virar Amanhã à noite Eles estão usando bombos pra levar mensagens E vai rolar alguma coisa no clarim amanhã à noite Beleza Vamos largar aqui Pegamos uma pista Então Nem Afinal de contas Essa Como é que eu desligo isso? Você sabia Que o cientista Nikola Tesla Cuidava de bombos feridos? Quando sua ave favorita morreu Ele ficou inconsolável por semanas Eu ia falar pra vocês que A missão A missão nem foi tão Ruim assim, né Vem, pombinha Boa Beleza Achei uma ave Acho que estão usando seus pombos Pra algum plano no clarim Sério? Será que estão querendo alguma notícia quente? Os melhores jornalistas estão lá Tá Talvez Eu vou descobrir Mas antes Eu pego suas aves Tá Tenho que voltar pro viveiro Rastrear outras aves Isso mesmo que eu ia falar Vamos pegar as outras duas aves Os outros dois pombos Pombos Beleza Vamos pra essa aqui agora Parece que ele tá meio lento aqui Ah, ele foi pra cá Depois foi pra cá Não precisa a gente dar a volta, né Estão aqui, ó É Volte aqui Pegou Eita Vamos para a última É, eles estão fazendo uma coisa pra agora, né Pra já Pra ontem Vamos virar aqui A direita Suba Ela aqui, não é, não? Ah, tá Achei que eram um policiais É, bandidos O inquilino é repórter do Clarín O lugar foi revirado, mas nada foi roubado O que eles estavam procurando não estava aqui Hum, eu vou investigar Talvez eu tenha mais sorte Ah, tenho que correr Balançar, quer dizer Bora Bora pegar esse pomba também Que pombas rápidas O que elas comem, hein? Café, açúcar Combustível de jato Agora é o fato Número 3 Não, quero saber Pra ser sincero Até que eu tô curtindo isso O Peter Parker não gostava de pombos Até com esse Peguei Beleza É que elas Aquelas coisas que estavam aparecendo Sobre os pombos ali Elas são apenas São apenas enquanto a gente tá Estava atrás, né? O bando tá aqui Os pombos fizeram o trabalho Tá, beleza Vamos Eu queria pegar algum lugar ali Que desse pra gente se esconder Melhor Mas acho que vai ser aqui mesmo Como que eu vou fazer aqui? Vou ter que pegar todos eles De qualquer jeito Como que esse cara não tá me vendo? Vamos pro próximo Vamos pegar primeiro esses daqui de cima Né? Depois a gente desce pra pegar os outros Que barulho foi esse? Um dia ainda ver o próximo Fiske Pode apostar Tá, aquele ali não dá pra Droga, o inseto tá aqui Achei umas teias Cara, que fome Devia ter trazido um tango Talvez eu consiga pegar esses dois aqui Não queria ser vocês Eu tenho asas Isso não soou tão legal Quanto eu imaginei Tá Beleza Beleza Nossa Eu tô tomando um sacode aqui, hein Mano Já era mais um Nossa Esse grandão aqui Que tá Complicado Eu sou o aranha Quem não me conhece Não era pra dar algo especial Não era pra dar algo especial Queria dar especial no grandão Nossa, velho Esse cara é muito grande Quebrai sua cara Foi mal Minha vez Beleza Falta sol Grandão agora Aqui a gente faz assim Isso Fica aí Quietinho Missão concluída Só isso Beleza Concluir Howard Acabei com os caras que roubaram suas pombas Não vão te incomodar mais Muito obrigado Agora vou falar com os meus pássaros Sobre arrancar amigos melhores Se precisar de mim de novo Me avisa no aplicativo Bom te conhecer, Howard Igualmente, Spider-Man Vamos esperar o pessoal falando Esperar o pessoal falar Posso ricar pra ela E conversar? Eu não sei, cara Venda lá na pôr É, Spider-Man Precisando dele vir Fechando fogo Primeira vez que a gente batalha com esses caras aqui Beleza Beleza E Suba, 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 suba Falta só um Nossa, velho Já era, meu irmão Tá, e agora o que a gente tem que fazer? Deixa eu dar um pause aqui Na verdade é aqui que eu preciso vir Olhar os dispositivos Não, não é dispositivos Você desbloqueou um novo espaço no traje Tá, deixa eu ver isso aqui Dá pra gente melhorar algumas coisas Dá pra gente equipar esse daqui Depois eu vejo bem certinho O que dá pra gente fazer Eu queria ver as missões aqui A que tá ativa é essa daqui Midtown A gente precisa ir então Alguém deixou as luzes acesas Que é essa da Finn lá Que o pessoal tava falando Bora lá então Bom galera, é o seguinte Vou fazer mais uma Mais uma Na verdade Mais uma missão Do aplicativo, beleza Da Amiga Vizinhas Que ainda não liberou a missão principal Aparentemente Mas hoje devia ter dois caminhões recolhendo E o nosso GPS tá mostrando três Ih, tem coisa aí Tem alguém se aproveitando Mas como é que eu vou saber quem é? Se você checar as placas A gente sabe qual não devia estar lá Então deixa comigo Beleza, tirei o fado das placas Qual caminhão? Aqui? Isto Para tirar foto Tá, qual que é o mais próximo? Esse daqui Inclusive tá bem pretinho aqui É verdade O mais próximo é esse daqui Mas ele tá muito rápido também Já virou aqui Tem que ser mais próximo Tem um ali Só preciso pegar a placa É Ele vai virar em algum lugar Sabia Consegui Vamos para este ali Então que tá mais próximo também Trezentos metros Duzentos E ele está indo Para lá ainda Para ajudar Aqui vem ele Vou chegar perto Para a foto ficar boa Ah, não acredito Que eu Pessoa na frente Ficou Ficou O game que precisa de foto boa É Realmente Também não Muito difícil, cara Consegui Só tirei foto Achamos Segue esse caminhão Vamos seguir ele Então Acho que é esse daqui Que é o As coisas roubadas Joe Tá E agora O que vamos fazer Parece que estão roubando Os brinquedos Para alguma negociação E esse Joe É o líder Como é que eu vou achar ele Se você conseguir Foto dos rostos Eu posso analisar Num software De reconhecimento facial E ver se bate Então beleza Eu vou ter que usar A camuflagem Para chegar mais perto Tá Como eu ativo A camuflagem Como que eu ativo A camuflagem Ah, é só apertar Para cima Não rola Preciso tirar Uma foto clara Do rosto O que é isso? Não sei o que você quer Mas não vai atrapalhar Meu turno Cai fora Não era fazer isso Com camuflagem É mais fácil Tirar foto De perto Tá difícil Cara Como que eu faço Para a camuflagem Para cima Por que eu não estou conseguindo Ah, tem um tempo ali Agora que eu vi Não Bom, não sei se era isso Que eu ia fazer Mas acho que estamos conseguindo Tem mais dois Três caras Precisou ativar Próximo, tá Camuflagem Cadê o outro? Tá ali Beleza Chegando os dados Da notícia Não é o cara Mas boa foto Agora dá para a gente ir Naquele ali de novo Só preciso que você vire para cá Provavelmente não vai Sem antecedentes Tenta de novo Então é o último Ah, bem na hora Cadê o outro? Cadê ele? Cadê ele? Tá Eu vou direto ao ponto Esses são os brinquedos Mais desejados do momento Eles valem o dobro do preço Dos bonecos do Spider-Man Do ano passado Mas como eu gosto De fazer negócios com vocês Vou fazer um precinho bom É bom esse preço Ser trinta mil Porque foi o que a gente Combinou ontem Você não viu as notícias? A imprensa de brinquedos Disse ontem à noite Que está difícil Atender a demanda E que o nosso amigo Spider aqui Vai ser mais difícil É para eu atrapalhar 35 mil então 60 Como é que é? Você quer olhar para o seu filho E falar que não comprou boneco novo do Spider-Man Porque você é mão de vaca? Você é um É Roupar brinquedo de criança? Vocês estão tentando ficar no topo Da minha lista de inimigos? Dequei você, moleque Não hoje Vocês não têm espírito natalino, né? Não hoje Você, Joey Você é o último Na real Eu fiz o juramento do Spider-Man Então acho que eu posso falar por ele Que feio Ele não dá conta de todo mundo Você, Joey Você é o último, meu amigo E vai na finalização Finalization O Natal está salvo Agora vai para o caminhão E vê se os brinquedos ainda estão lá Vamos ver Só falta não estarem aqui, né? Nossa, tem um grandão aqui Tira as mãos da mercadoria 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 Gente, achei os brinquedos Eu sou o Buda ou uma geral Legal Você consegue, mano Me prepara para apanhar Eu não sei vocês Mas eu já estou me sentindo no clima de fim de ano Toma essa, pirale Opa Está batendo umas amiguinhas aí, meu amigo Minha vez Foram todos? Foram todos E aí? Beleza Beleza Beleza, missão concluída E agora vá até a relogaria Relogaria É muito bom prender uma gangue de ladrões de brinquedos E salvar o Natal da criançada É isso aí E eu não teria feito sem você, amigo Sou eu de novo Certeza que não é mais fácil ligar para a Finn e conversar Em vez de xeretar uma oficina antiga? Eu não sei, cara Vendo ela na ponte Eu não reconheci aquela pessoa Eu tenho que descobrir por que ela está fazendo isso Bom, galera Então é o seguinte Agora apareceu aqui Mas eu vou fazer isso aqui Como só apareceu agora, né? Já tem bastante tempo de vídeo Eu vou fazer isso aqui No próximo vídeo, beleza? No vídeo de amanhã Da hora, né? Beleza, então, galera Eu vou deixar o Spider-Man bem próximo lá Da relogaria, né? Da relogioaria Relogio... Eu sei lá como que fala Mas, enfim Eu vou deixar ele lá próximo Para a gente continuar nesse vídeo aqui amanhã Ok? E é isso Espero que vocês tenham gostado aí Não deixe de avaliar o vídeo Por favor Se inscrever no canal E é isso Até o próximo vídeo Valeu E é nóis! Tchau Tchau Tchau